Boa tarde, olá, tudo bem? Eu queria só fazer uma pergunta. Pois bem, a minha pergunta é, meu pai tem mania de reservar a água da chuva, mas toda vez, quando a água já está reservada, tipo essa aqui, eu coloco uma quantidade de água sanitária, tipo duas tampinhas, para que evite qualquer tipo de mosca, de egípcia. Isso resolve? Obrigado.